E essa foi mais uma edição do SBT Rio, alô rapidamente para Diego, as filhotas Maite, Heloísa e Ana Beatriz, dono da padaria, já Raul do Cabo, ele assiste a gente, foi pra todo mundo ver gente. Alô também para a tia Marta, professora do antigo colégio Afonso Celso, amiga da minha mãe, toda vez que ela vê o programa ela chora, maravilhosa. Mandar um abraço também pra dona Wanda, ela assiste a gente todos os dias, é uma fofa essa senhorinha, Regina Andrade, o Linde Vasconcelos, DJ Edson Polo Play, mandou alô pra gente aqui, Liana Paixão Pereira, de Rio das Ostras, também pra dona Maria e seu Walter de Petrópolis, pais da Flávia Marques, Renato de Souza, de Citrolandia, Guapimirim, que ajudou muito a gente aqui no SBT Rio, e a doutora Tânia, Clarinha, Agnes e a Luísa, que não fez o meu pix e não lavou a minha camisa, tô bolado com você. Agora, Flávio Vinic, já está no outro estúdio, ele perguntou, Caio Alex, esse seu sapato, garoto, é novo? Falei, Flavinho. Pô, é cada dia mais elegante, cada dia mais elegante, você tá show aqui. Com certeza o sapato é novo, eu vou te emprestar, vou mostrar aqui, olha isso, olha aí. Tá vendo aqui? Ih, opa, que estilão, ó. Eu vou te falar, a hora que eu mandar a conta para Diego San Germano, o bicho vai pegar. Isabela e Benito, cadê meu panetone? Galera do esporte, um beijão pra vocês amanhã, estou de volta à noite, SBT Cidade, comigo também, hein? Aí, o Diego gritou, porque o panetone, Isabela e Benito, prometeu, eu não trouxe, gente, eu quero. Ué, não é verdade? Flavinho, é com você, garoto. É isso aí. Beijo a todo mundo do esporte. Grande Caio Alex, brilhando sempre, tchau, amigo. Vai descansar, vai descansar pouco, tem que trabalhar mais hoje ainda.